Eu sou professor da disciplina de arquitetura de Big Data e NoSQL aqui também, em gestão de dados, ele é a integração, essa parte mais tecnológica do MBA lá. Por isso que ele é todo eloquente, assim. Ah, agora, tá vendo? Então, um convite aí para quem se interessar, muito bacana. Então, compartilhe aí nosso link aí nas suas redes sociais. Mas conta no grupo aí, que a gente está, tem três loucos aqui falando de umas coisas estranhas, mas que parece ser legal, a gente está pelo menos tentando desmistificar um pouco dos dados, que o pessoal fala muito, é, porque a empresa usa os nossos dados, faz não sei o quê e tal. Pode ter uso criminoso de dados? Como assim? Para caralho? Como assim? Beleza. Para caralho, né? Mas depende, você está falando se a gente faz isso ou se o povo faz isso? Não, não, não. Se as pessoas fazem? Se as pessoas fazem? Não, é o medo hoje da sociedade, ou tudo que o pessoal está investindo em TI hoje é para... É para segurança de dados, né? Segurança de dados. Você pensar assim, vou falar até um negócio pesado aqui, um assunto pesado eu não digo sério, né? Você pegar na Segunda Guerra Mundial, as pessoas quando sabiam que os nazistas iam entrar na cidade, com medo de todo o processo que ia ter de captura das possíveis pessoas que eram judias, ali, judeus, eles iam direto no centro da cidade onde estivesse ali o que seria o cartório e queimavam. Era o sonho, assim, antes da invasão nazista queimar o cartórico. Quando a gente tinha o registro das pessoas, você tem o nome, o nome da família, N coisas que poderiam indicar se elas eram de alguma forma ligadas ao judaísmo ou não. Você imagina no mundo que a gente está vivendo hoje quantos tipos de... a gente está se dividindo cada vez mais a sociedade em vários grupos ou N coisas que a gente concorda ou discorda e o tipo de perseguição que pode ter. Então, o fato da pessoa ser A ou B, que é uma informação dela ali, vai dar um puta problema. Criminoso, perseguição, roubar a informação para roubar o cartão de crédito...